A polícia procura pelos suspeitos do assassinato de Simon Sabino Araújo Silva, de 25 anos. O crime foi registrado na madrugada dessa terça-feira, no alto do bairro Vila Celeste, Ipatinga. A Gisele Ferreira tá comigo aqui pra contar sobre esse caso. Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Olha só, o Simon Sabino, ele foi executado a tiros na noite desta segunda-feira. Ele, um rapaz de 25 anos. Testemunhas contaram que ele estava nos fundos da residência dele, na companhia de uma jovem, a qual ele teria assumido relacionamento recentemente com ela, quando uma pessoa entrou no local e efetuou vários disparos de armas de fogo. Essa jovem, inclusive, depois ela foi encontrada pela polícia, né, porque ela, o que ela disse pra polícia? Que assim que ouviu os tiros, os estampidos, ela se escondeu debaixo da cama e fugiu da cena do crime em seguida. A perícia da polícia civil esteve no local e recolheu diversas cápsulas calibre 380 e também 4 projéteis aparentemente do mesmo calibre. Os militares constataram que lá ele teria, nas redes sociais dele, os policiais constataram que ele teria postado recentemente que ele estava em um relacionamento com essa jovem que estava, que estaria com ele na cena do crime. Posteriormente, ela foi encontrada e deu essa versão que eu te falei, né, que ela teria se escondido ali. Então, é um crime que será investigado, um crime que há muitas informações aí e muitos desfechos pra ser desvendado, né, pra saber a principal motivação deste crime, os suspeitos ou suspeitos do crime ainda não foram encontrados. Nico, volto com você. É, pode ser, né, Gisele, que alguém que tenha aí imagem de circuito, né, instalado aí em algum ponto comercial, do bairro, alguma casa, né, alguma imagem que possa facilitar a investigação. Talvez a imagem mostre o deslocamento de pessoas, de carro, de moto, qualquer veículo que seja, né. Quem tiver informação, passar pro 181. Eu disse que denúncia unificado. Não precisa revelar a sua identidade, assim como no 190 também, né, quem tiver informação, pode passar aí pras Forças de Segurança. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço. Daqui a pouquinho vocês estão de volta comigo aqui no IBGE. Obrigado, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.